Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu te trago uma super prêmio que tudo indica tem um excelente custo-benefício com um valor muito acessível, muito recheado e com uma composição que surpreende Quando eu te falar tudo que ela tem nesse vídeo, tu não vai acreditar Principalmente quando tu ver o preço dela É a ração Prioritá, uma ração super prêmio para cães adultos Família, essa ração pelo valor dela realmente me surpreendeu E eu estou torcendo para que ela seja muito boa Por quê? Porque ela pode ser um dos melhores custos-benefícios em matéria de ração super prêmio para cães Estou torcendo para isso E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre ela Os plus, porque ela é completassa Vou te falar a composição, os níveis Vou abrir o saco contigo, vou te mostrar o grão Vamos ver se ele tem realmente a qualidade de uma super prêmio Tu já usou a ração Prioritá? Comenta aqui o que tu achou dela Porque a tua opinião é importante E não deixa de ver 3 rações super prêmios, boas e baratas Olha esse vídeo aqui Porque ele também vai te ajudar muito numa busca de ração boa Sem tu ter que gastar tanto Então já compartilha o vídeo, deixa o like e te escreve Porque tem muito vídeo importante chegando Super vídeos novos de rações Tu não vai querer perder nenhum deles A primeira coisa que a gente vai comentar é exatamente o valor dela 10 quilos e 100 gramas eu paguei R$149 Família, o que faz o valor sair R$14,75 Para uma super prêmio o preço está até barato Pronto, falei! Ela vai ter transgênico e ela vai ter conservantes artificiais BH e BHT Mas família, o valor dela realmente para super prêmio É uma das mais baratas do mercado brasileiro Os níveis também são bons Ela vai ter 26% de proteína Um bom nível para uma super prêmio de entrada Ela vai ter 12% de estratetério E a energia metabolizável eu não achei Sempre que eu não acho eu fico um pouco temerário Porque costuma ser baixo A composição dela me surpreendeu família Pelo valor ela tem carnes frescas de frango Isso mesmo que tu ouviu E ela vai ter farinha de vísceras de aves O que é uma composição super mega top Tem super prêmio Muito mais cara que a Prioritá Que não tem carnes frescas A Prioritá tem Top de linha simplesmente E ela é completa ou não é? Calma! Eu fiz um videozinho dela Para te mostrar ela e depois eu volto Olha! Eu vou fazer uma inspiração super mega top Eu vou fazer uma espiração super mega top Eu vou fazer uma espiração super mega top Amém. Família, ela é muito completa. Ela vai ter ômega 3 e ômega 6, que é excelente para a saúde da pelagem, para aquela pelagem bonita, espelhada, saúde da pele. Ela vai ter extrato de uca para diminuir o odor das fezes. Ela tem hexametafosfato de sódio para diminuir o acúmulo do tártaro. Ela vai ter chondroitina glicosamina para ajudar nas articulações, principalmente porque essa que eu trouxe é para raças médias e gigante. Então esses cães forçam muito a articulação. Ela ainda tem polpa de beterraba e ela vai ter probiótico e prebiótico, os dois, que é excelente para a imunidade do cão, para a saúde intestinal. Ou seja, ela é muito completa. Se tu pensar como ela é completa, se tu pensar a composição e até os níveis, ela realmente é uma das melhores superprêmios do Brasil em matéria de custo-benefício. Mas a gente tem que ver na prática se ela vai ser boa ou não, porque é isso que importa. Eu agora vou abrir o saco contigo e vou te mostrar o grão. Olha! O grão, família, veio muito bem processado. É um grão médio para grande. Ele tem um odor mediano, tem uma certa oleosidade, uma certa umidade. Tudo indica que trata-se de um grão bom, de uma ração boa e que vai ter no mínimo boa palatabilidade. Ele veio com bastante pó palatabilizante. Olha! A embalagem também veio de alumínio, o que é excelente. Olha! Olha! Ou seja, família, até agora só pontos positivos sobre a ração prioritar. Mas a gente tem que ver na prática se ela vai ser boa ou não. Porque no Brasil é o fabricante que diz a categoria que a sua ração é. Então o fabricante pode fabricar uma ração premium e dizer que é superprêmio. Entretanto, no caso da prioritar, realmente a gente vê o nível compatível com uma superprêmio, os níveis, a gente vê a composição compatível com uma superprêmio e a gente está vendo também a qualidade do grão, que é compatível com uma superprêmio, sem falar nos plus. Então eu estou colocando fé nessa ração. Comenta aqui qual a próxima ração que tu quer ver no canal e também se tu já usou a ração prioritar e o que tu achou dela. A tua opinião é muito importante. Para finalizar o nosso vídeo, não deixa de ver um vídeo recente que eu fiz bem interessante que todo mundo me perguntava os benefícios da batata doce. Olha esse vídeo que eu vou falar os benefícios da batata doce na ração e ainda vou te dar um macete para te aproveitar muito mais os nutrientes, todos os benefícios que a batata doce pode trazer para o teu cão. Então agora eu te peço, compartilhe o vídeo. Ele vai ajudar a galera que está procurando uma ração com bom custo-benefício, uma superprêmio com valor que a gente possa pagar. Deixa o like, a gente não é patrocinado. O teu like é muito importante e te inscreve e ativa esse sininho aqui. Tem muito vídeo novo de ração chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.